Queria que você falasse hoje sobre esse incentivo aos produtores e, assim, convidar as pessoas já para o São João, né? Está em cima já, né? É verdade, nós estamos fazendo um consórcio cultural, além da prefeitura, a prefeitura ter dobrado os cafés dos cois da sua vida, nós estamos fazendo um consórcio cultural com os consórcios empresários da cidade. Nesses pontos já tem 9 mil reais, cada um vai doar mil reais e é raciado entre os 3 boios, cada boi vai receber 3 mil reais. Ao final, o poder público, os empresários, doando 13 mil reais para cada boi da categoria A de Cacique. E estamos na expectativa muito grande do nosso íntimo São João, que a gente quer, e vai começar na próxima sexta-feira com os outros.